Saiba-se que esse não é teu fim Essa luta não é tua, Deus quem lutará por ti Ainda que pareça impossível, ele é quem vai agir Você só tem que confiar As madrugadas que você passou Chorando, pensando que acabou Você vai ver que nada foi em vão Sua história vai servir de inspiração Suporta e espera E acalme agora o seu coração Pois tua bênção Jesus hoje ele entrega Em suas mãos Ao amanhecer Sua vitória já vai estar pronta Deus vai mostrar que ele ainda honra E no deserto ele não deixa um filho seu O deserto vai chegar ao fim Vai ter surpresa quando você acordar Vai valer a pena a noite suportar Ao amanhecer Jesus vai te honrar E um lindo testemunho E um lindo testemunho você vai contar As madrugadas que você passou Chorando, pensando que acabou Você vai ver que nada foi em vão Sua história vai ser feio de inspiração Suporta e espera E acalme agora o seu coração Pois tua bênção Jesus hoje ele entrega Em suas mãos Ao amanhecer Sua vitória já vai estar pronta Deus vai mostrar que ele ainda honra E no deserto ele não deixa um filho seu O deserto vai chegar ao fim Vai ter surpresa quando você acordar Vai valer a pena a noite suportar Ao amanhecer Jesus vai te honrar E um lindo testemunho você vai contar Você vai viver Coisas que ainda não imaginou A história ainda não acabou Creia tão somente nas promessas do Senhor Levanta E canta Se alegra Prepara o hino da vitória Que Deus está escrevendo agora Você vai viver Tudo aquilo que Deus escreveu Você vai viver As promessas de Deus Você vai viver Tudo aquilo que Deus escreveu Você vai viver As promessas de Deus Só amanhecer Sua vitória já vai estar pronta Deus vai mostrar que ele ainda honra E no deserto ele não deixa um filho seu O deserto vai chegar ao fim Vai ter surpresa quando você acordar Vai valer a pena a noite suportar Ao amanhecer Jesus vai te honrar E um lindo testemunho você vai contar E um lindo testemunho você irá contar Se prepare Se prepare Se prepare Obrigado.